O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, prorrogou em seis meses o prazo para comprovação de vida e renovação de senha na rede bancária. Isso porque dos 30 milhões de beneficiários, mais de 9 milhões ainda não realizaram a renovação nas agências bancárias onde habitualmente recebem os benefícios. Os bancos têm até o dia 28 de fevereiro do ano que vem para finalizar o processo dos beneficiários que recebem esses benefícios por conta corrente, conta poupança e cartão magnético. Quando for convocado, o beneficiário deve comparecer à agência levando o documento de identificação com foto. Quem não puder comparecer devido a motivos de saúde ou dificuldade de locomoção, por exemplo, deve realizar a prova por meio de um procurador cadastrado no INSS. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto